Caetano Tá gravando? Fala pra galera do Brasil Hoje é meu aniversário E eu tô comemorando aqui na montanha Grouse Mountain A gente veio fazer um snow Snowboard E vamos mostrar pra galera como é que é aqui Música 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 Caetano Você tá com alerta? Tá com alerta? Tô ensaiando. Bom, galera, hoje é dia de montanha, todo mundo off, alugamos aqui o Ivo, pranchinha dentro, Vini no banco de trás, dá um salve pra galera. Caetano, se estiver muito escuro, gira esse anel aqui e aí ele fica mais claro. Você pegou o passe de estudante também ou não? Não, eu não sou mais estudante. E quanto mais você pegou o early bird? Foi, ele pode dar uns 300. 300 quanto com a temporada toda, né? Vale muito a pena, se você fosse tipo 6 vezes a gente já paga um 3SK aí. Sim, é. Se você não tiver, você vai. É, e o preço dá acho que 250, né? Acho que é. É, vale a pena, pô. Porque a Graus é pertinho aqui da cidade, dá pra ir de ônibus ou dá pra pegar o carro compartilhado e deixar lá no setoramento. Ah, o que mais, Caetano? E só, os episódios vão ficar bem curtos. Fala dessas montanhas, tem a Seymour, tem a Cypress, tem a Lister. Mas eu acho que a gente falou isso no vídeo de inverno. Não, mas aí... Não, a gente falou que tem umas montanhas, a gente não... Mas você vai falar o que delas? Não, a Grouse é só, tipo, porque a galera não sabe quantas montanhas tem em Vancouver. Então, tipo, a Grouse é uma das montanhas, mas tem a Seymour, tem a Cypress. E tem, o que mais? Aqui em Vancouver são essas três, só, né? Aqui em Vancouver são só as três. Out of the home zone. É, então aqui em Vancouver tem a Grouse, que a gente tá indo agora. É mais em conta, ela não é a maior, mas é a mais fácil de chegar aí, assim, rapidão todo dia. Tem a Cypress. A galera curte mais a Cypress, que ela é maior. Ela é como se fosse duas montanhas, na verdade, e é meio diferente, porque você vai de carro, de ônibus pra lá, e aí no estacionamento já começa o resort de esqui, então você já pega a gôndola pra fazer snow. Aqui na Grouse não. Você para o estacionamento, aí vai de gôndola pro resort, que é lá no topo, e aí começa. É, a gente pode mostrar a gôndola também. É, a gente vai mostrar como que é o processo, tipo, da chegada até chegar lá em cima. Só a hora que a gente for fazer snowboard, que eu não vou levar essa câmera, mas leva o GoProzinho. O estacionamento lá, eu não sei qual que é o esquema, porque como a gente tá com esse carro, a gente não paga estacionamento. É, e só. Acho que não tem muito que ser adicionado, não. Né? É. É, então é até, sei lá, se tiver alguma dúvida sobre a montanha. Ih, ih. Ó, aqui é onde o busão para, bem na porta do, da montanha, do resort. E aqui é a entrada da gôndola, que vai lá pra cima. É, a montanha também tem um aplicativo maneirão, que mostra tudo que tá rolando e tal. Bom, não tá dando pra ver nenhuma, então a gente vai trocar, pegar a GoPro e tentar filmar depois se der uma melhorada. A água é tão limpa, que você pode beber daqui. Se funciona. É, a gente saiu. É, a gente saiu. Opa! É, 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 é. Happy birthday. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Se inscreva no canal. 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 Bom, partiu pra casa então. Bom, o carro tem um suporte aqui pra eski e snowboard. Mas aí tem que pegar a chave, abrir, botar, tirar mais fácil como a gente já tá em 3. Bom, e a gente tá indo pra casa agora. A gente acabou de deixar alguém. E tem muita gente que acha que snowboard e tal. Esporte de neve no geral. É muito caro e tal. Dá pra comprar coisa bem barata ou fosse de temporada antiga. Foi mal. Eu dei uma espreguição da moça aqui. Fala aí um pouco. Não, mas muita gente quer comprar coisa nova. Daí vai ser caro mesmo. Mas tipo, coisa de segunda mão que tá praticamente nova. Muita gente vem pra cá, compra, usa tipo algumas vezes. E daí vai embora. E daí quer vender e vende barato. Então, a minha eu comprei numa loja de equipamentos novos e usados. A minha era usada. E eu paguei... Mas não tem nenhum risco na sua. É, a minha tá novinha, só que ela já foi usada. Então eu paguei, acho que em torno de 180. O Binding 50. E a Bota 50 usada do meu amigo. Sei lá, 300, 350 que seja. Pra duas temporadas. Pra todas as vezes que for. É, acaba saindo barato. É, tranquilo. E aqui tem... Site de compra de coisas usadas. O Craigslist. Craigslist. É. E o Facebook também. O Marketplace no Facebook. Você acha muita coisa lá. Boa condição e baratinho. É, eu acho que tem muita gente vendendo. É, eu vou botar aqui um vídeo pela tela do celular. Pra mostrar o Facebook tal que tá. Se tá pronto. Dá pra achar tudo. Comprei meu skateinho lá também. Paguei tipo 20 doll. É, mas é uma boa. Pode parar? Pode. Eu vou botar aqui. Tá bom. Você vai botar aqui. V características que me conhecen você. Paguei me conhece. Olha só. E agora... Tchau, tchau. Vem pronto. Seis aqui, né? Mesmo musi. Christmas. Seis aqui, pois arquivo. Vamos lá. É muito uhh. Em.\ Conquirei tipoHHHHchuage. Ti低jou vai. Se inscreva no canal.